Olá galerinha de casa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no show da Patrulha Canina, que vai ser um sucesso! Então vamos conferir tudinho comigo e vocês vão acompanhar da telinha da terceira via! Tati, porque o novo lar do Rubble é aqui! Ele é o mais novo membro da Patrulha Canina! É sério, é sério, é sério! Estou aqui com o Vivi! Vivi, o que você está achando de um evento grande, infantil, como esse da Patrulha Canina? Eu estou achando muito legal, porque aqui quase não tem esse tipo de evento para a criança! Então, é muito divertido com a Patrulha Canina! Na verdade, todo mundo quase está gostando de Patrulha Canina, porque Patrulha Canina é tão engraçado! E é muito legal! Isso mesmo, e eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui, porque eles estão divulgando desde o ano passado, né? Sim, verdade! Estão divulgando desde o ano passado, porque é melhor ser muita gente que divulga, né? É melhor divulgar, né? Isso mesmo! O que você está achando do show? Estou achando muito mara! Muito nasce, na verdade! E a sua irmãzinha? Também está adorando! Eu também estou! Agora vamos aproveitar o resto do show? Sim! Daqui a pouco tem mais! Tia Paz, qual é a importância de um evento infantil como esse de hoje? Todo evento infantil é importante! Eu acho que vocês têm que ter um espaço garantido de diversão, de brincadeira, todos os dias! Mas nos fins de semana melhor ainda, né? Então, muito importante! Parabéns, Claudinho, pela iniciativa! Traga mais, que a gente agradece, né Mari? Sim, porque aqui na nossa cidade não tem muitos eventos infantis como esse da Patrulha Canina, que já está há muito tempo divulgando! Exatamente! Mas você vê que a Patrulha Canina realmente é para um público mais pequenininho! Mais pequenininho! Não chega a ser o público da idade de Mari! É um pouco menor, não é isso? É o que eu estou vendo! Eu convidei meu sobrinho, ele falou assim, Tia, eu já tenho sete anos! Aí eu acho, mas está bem interessante, ó! Bem caturrinho, pessoal, eu acho muito legal! E divertido, eles participam, muito bacana! Isso mesmo! E agora vem até um dos bonecos aqui, que está todo mundo... Olha ali a mutuação! Todo mundo para ver o boneco, está sendo super legal aqui! Belo resgate, filhote! Obrigado! Eu sempre quis fazer o resgate! Tia Jean, o que você está achando do evento? Muito bom! Tia Jean está adorando aqui com os famosinhos, com você, minha linda! Isso é o mais importante, estar com você! E você acha que tem que ter mais eventos infantis como ele? Com certeza! Eu acho que a cultura tem que estar vindo desde a infância, vendo teatro, eu acho que isso é muito importante! E até mesmo o resgate de vez em quando! Tia Carol, o que você acha desses shows para o público infantil? Eu acho que a gente precisa investir mais em shows infantis aqui em campus, as crianças ficam loucas esperando, sempre uma atração infantil e tem tudo para ser um lindo espetáculo! E você gostou do show? Está gostando desse começo? Eu acho que nós vamos nos surpreender! Vai ser bacana! Eu tenho uma coisa para você! Everest, por favor, um dia a gente demonstrar qual tinha as habilidades de resgate que eu gostaria de se tornando em profissional na Patrulha! Estou aqui com o Paulo, o que você achou do show da Patrulha Penina? Eu gostei, foi bem divertido! Verdade! Eu também gostei bastante! Gostou, né, filho? Gostou? Você gostou da Patrulha Penina? Sim! Gostou? Ok! E você? Adorei, amei! Fiquei 10 vezes! Isso mesmo, porque a diversão das crianças agora é a Patrulha Penina! Isso mesmo! Vocês gostaram da Patrulha Penina? Sim, foi muito bom, né? Divertido para as crianças, né? E é um divertimento para as crianças! É feliz que vocês acompanham o desenho? Sim, todo dia assiste, né, filha? Está com vergonha! O que você acha da alegria infantil com a Patrulha Penina? Olha, eu creio que é algo maravilhoso, porque quando a gente está em contato com essas crianças, quando a gente tem contato com elas e vê a alegria delas, nos encanta também! E a gente faz com amor, a gente faz com alegria e faz com prazer! E o nosso prazer é isso, é ver a alegria delas! Obrigada! O que você está achando no show da Patrulha Penina? Muito bom! A minha filha adorou, dançou bastante! E você? Gostou? Estou aqui com o Tio Claudinho Amaral, que está passando esse show da Patrulha Penina acontecer aqui em Campos Goitacazes. Primeiramente, eu quero te parabenizar, o show está maravilhoso, eu estou amando como todas as crianças que estão aqui, porque estão no nosso ano bastante. E qual que foi a ideia de você trazer a Patrulha Penina aqui para a campo? Então, depois que a gente vira pai, a gente quer agradar o filho, né? E o filho dos amigos, o filho do vizinho, o filho de todo mundo, né? E a Patrulha Penina é uma febre entre as crianças. Então, a Patrulha Penina não poderia deixar de fazer parte de um calendário infantil que Campos merece. Então, assim, eu já fiz aqui em Campos a Peppa, já trouxe a Larissa Manoela, o cúmplice de um resgate. Eu sempre estou pensando em trazer eventos infantis. E o próximo já tem data. Dia 18 de junho tem Babyshark, Babyshark, 18... Ai, eu quero vir, eu quero... Vai ter aqui em Campos, Babyshark, dia 18 de junho, que já coloca na agenda, depois do sucesso da Patrulha Penina, é claro, com apoio total do jornal Terceira Via e a TV Terceira Via. Eu quero agradecer a vocês e a toda a equipe do Terceira Via. E você também, né, Marielinha? E está muito legal, muito bacana. E eu quero que depois vocês assistam um pouquinho do que foi o Patrulha Canina aqui na Multiplace. Isso mesmo, obrigada, Tia Claudinho. E você também, né, Marielinha? Comenzar, comenzar, com demora